Chagas, o pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, manteve a prisão do deputado estadual Mauro Save, preso desde o dia 9 de maio por conta da Operação Bereré. O julgamento do recurso político foi realizado ontem à tarde e a prisão foi mantida por 21 votos a 2. Apenas os desembargadores Paulo da Cunha e Sebastião Moraes votaram pela revogação da prisão. Além do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Mauro Save também teve a liberdade negada pela ministra Maria Tereza Moura, do Superior Tribunal de Justiça. Na decisão da ministra, consta a informação de que ao pedir o habeas corpus, Mauro Save tentou comprovar que os parlamentares possuem o poder de decidir sobre a validade de prisões preventivas decretadas contra colegas. Buscando apresentar jurisprudência, Mauro citou o caso de seu colega de Casa de Leis, Gilmar Fabres. Em Mato Grosso, Fabres foi preso em 15 de setembro de 2017, um dia após a deflagração da Operação Malebolge, da Polícia Federal, que investigou fatos relacionados à delação premiada do ex-governador Silvão Barbosa. Conforme a Polícia Federal, o parlamentar obstruiu a investigação por supostamente ter sido informado antecipadamente a respeito da operação. Na ocasião, a Assembleia Legislativa instituiu resolução com o poder de Alvará de Soltura, livrando Gilmar Fabres da prisão no dia 25 de outubro, Chagas. É o que temos de informação então, atualização aí sobre a prisão do deputado Mauro Sávio, mais um pedido de liberdade negado pela Justiça. Volto ao estúdio, Chagas, com imagens de Lucas Torres, Bruno Bortoloso para o Cidade Alerta.